Fudera Marcou demais em mim Ficou pra nós dois Sabia Que ia ver você um dia Pra recordar as sensações Sentir O que ficou Eu só queria Te encontrar Te dar um beijo E terminar Com a solidão Com a solidão Quero te dizer Te amo Tenho minha vida em Suas mãos Vamos deviver Um sonho Nosso amor e nossas ilusões Mudar Mudar Te encontrar aqui no terra Este lugar Este lugar Marcou demais em mim Ficou pra nós dois Sabia Sabia Te encontrar Te encontrar Te encontrar Te dar um beijo Me terminar obre Com a solidão Com a solidão Quero te dizer, te amo Tenho minha vida em suas mãos Vamos reviver o sonho Nosso amor e nossas ilusões Quero te dizer, te amo Tenho minha vida em suas mãos Vamos reviver o sonho Nosso amor e nossas ilusões Quero te dizer, te amo Tenho minha vida em suas mãos Vamos reviver o sonho Vamos reviver o sonho Vamos reviver o sonho